Você está dizendo, Zacarias, tu não estás crendo, é uma pena, porque vai ter que o tempo cronológico andar para o Cairó chegar. O menino não pode nascer hoje, meu filho, ele vai nascer daqui a nove meses. Você quer crer ou duvidar, ele diz, mas como vai ser? Então fica calado, tu vai ver e não vai falar, tu vai ver e não vai poder dizer nada. Até os nove meses, quando se cumprir a palavra, quando o que eu disse encontrar no tempo cronológico, o tempo determinado. Com nove meses, você vai abrir a boca e vai dizer, é João, é João, é João. Você crê que você está esperando nesse Deus?